Hey guys, everybody boys, aqui é o Mr. Roy, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, que sim, né, mano, muita gente me perguntou Mr. Roy, o Roblox tá removendo os likes dos jogos, os likes e deslikes, meu Deus do céu, tá virando o YouTube, isso, o que que tá acontecendo, cara? Calma, galera, tenho certeza absoluta que você deve tá totalmente confuso, mano, então calma lá, assista o vídeo até o final que eu vou tá explicando melhor pra todos vocês Bom, galera, o Roblox, todo mundo sabe, né, que de vira e mexe ele faz atualização, velho, e sim, né, geralmente é pra atualizar alguma coisa ou então pra remover E você deve tá pensando, Mr. Roy, do céu, mentira que eles atualizaram isso e realmente o negócio desapareceu, velho Galera, basicamente, existe um bug que sim, simplesmente, o like e deslikes some, exatamente, você não consegue ver e também não consegue deixar o like e deslikes É um negócio realmente muito, mas muito louco, e você deve tá se perguntando, Mr. Roy, como isso daí funciona, cara? Olha só, chegou aqui, né, o code aqui, né, 2.ikeos, velho, enfim, né, ele falou aqui no meu Twitter Mr. Roy, olha, desculpa por te marcar de novo, mas os jogos estão sem likes, o que aconteceu, né, como que aconteceu isso? E basicamente ele manda essa print aí, né, vocês podem tá percebendo que tem uns jogos que simplesmente o like não conta, velho Tipo, o like e deslikes ali não tá aparecendo, né, porque geralmente, pra quem não sabe, aparece em porcentagem, igual tá ali no Mip City Porém, no resto não tá aparecendo, Mr. Roy, o que que aconteceu? O Roblox realmente removeu o like e deslikes? Meu Deus do céu, o que que deu? Mano, o que me dá mais medo, galera, é que não foi só ele que veio me cobrar, não Teve também o Slender, tem aqui batata, velho, ele fala o seguinte aqui no meu Twitter Mr. eu estava procurando um jogo para jogar, quando eu vi os like e deslikes estavam assim Tá lá, né, source, something wrong, né, ali, nossa, meu Deus, já falei tudo errado aqui, mas enfim Aí ele fala, né, me desculpa, eu vi algum problema E tá lá, também o dele tá do mesmo jeito que esse carinha do mobile, velho E sim, ele tava no PC e o outro no mobile E vocês devem tá se perguntando, Mr. Roy, isso daí já aconteceu comigo Mr. Roy, isso daí nunca aconteceu comigo Tem como a gente tirar esse negócio, tem como resolver isso, galera Basicamente, tem um jeito sim, velho Bom, vocês podem tá vendo minha tela aqui, velho E basicamente o meu tá rodando normalmente aqui, né, tá tudo tranquilo, bonitinho, cheirosinho Tá aparecendo os like e deslikes, muito tranquilo mesmo Olha só, vocês podem tá vendo aqui, tá tudo aparecendo certinho Até se eu rodar aqui igual um louco, vai tá aparecendo, beleza Muitos de vocês devem tá se perguntando, Mr. Roy do céu Então como? Como que resolve isso daí quando der aquele problema? O que que eu posso fazer? Imagina só que você está dentro de algum jogo E apareceu aquela mensagem, você não consegue nem deixar like nem deslike Enfim, velho Muito simples, galera Mano, tem gente que só de dar carregada na página Volta e já aparece os like e deslike, mano Tem outras pessoas que já é diferente, mano Você precisa fechar totalmente o navegador E depois abrir ele de novo Que daí pode ser que volte, tá? Mr. Roy, eu jogo no robô mobile? Como é que eu vou fazer isso, cara? Fecha o aplicativo e abre ele de novo, mano Bem provável que isso daí vai tá fazendo arrumar esses negócios tudo certinho, beleza? Porque isso daí, galera, não se passa de um bug Sim, exatamente E comigo, inclusive, tá? Eu acho que essa semana ou semana passada Aconteceu o mesmo erro Eu fui tentar, acho que eu fui jogar um jogo ali, velho E eu percebi que os like e deslike não tava aparecendo, velho E eu quero muito saber, galera Por um acaso pra você Tá aparecendo like e deslike aqui no Roblox? Mano, eu quero muito mais muito saber, tá? Muita gente tá falando, Mr. Roy de Céu, será que eles vão remover? Porque toda hora fica dando erro Toda hora fica acontecendo isso Cara, eu acho muito difícil do Roblox acabar removendo esse like e deslike Mas eu também não duvide Porque, bom, galera Basicamente, existe esse Top Hated Que é uma página que tem aqui Que ele pega, né? Os jogos com maiores likes Pelo menos era pra pegar, né? Não sei o que tá acontecendo aqui Mas era pra pegar os jogos que tem mais likes aqui da comunidade, velho Eu não sei por que ele não tá pegando, ó Realmente, velho Tem uns jogos aqui que não tá aquelas coisas, cara Mas era basicamente pra ser isso, tá? Mas sim, velho Existe essa página aqui Então eu acho bem difícil deles acabar tirando algum dia o like e deslike do Roblox, velho Pode ser que algum dia ele tire? Pode ser sim, tá, galera? É tudo possível dentro do Roblox Eles já tiraram os status do Roblox, né? Que basicamente é esse feed aqui Sim, ainda aparece coisa aqui Porém, é só basicamente, velho Vocês sabem, né, mano? Alguma coisa de grupo E parece que nem tá mais notificando, galera Da última vez Acho que tava a mesma coisa aqui E ainda tá a mesma coisa, cara Meu Deus do céu, velho O negócio realmente muito, mas muito bizarro, velho Mas sim, galera Se você tá preocupado que é o fim do like e deslike Mano, pode ficar bem sossegado Que, por enquanto, o Roblox não vai remover ele Eu acredito que não remova, tá? Até porque, né? Ele sempre vira e mexe Até atualiza o ícone do like e deslike, né? Vocês podem ver que agora tá até com o novo ícone, né? Faz tempo pra caramba que já tem esse ícone Mas é um like ali que tem um cortadinho no dedo Um negócio realmente muito, mas muito show de bola, cara Mas e com você? Já aconteceu esse bug? Ou algum amigo seu? Comenta aí embaixo que eu quero muito, mas muito saber, beleza? Galera, só deixando um aviso bem claro aqui Que isso aqui pode acontecer com qualquer jogo, tá? Muita gente deve achar Ah, Mistral, isso daí só acontece com um jogo novo Ah, Mistral, isso daí só acontece com um jogo que atualiza Ah, Mistral, isso daí só atualiza com um jogo antigo Não, cara O negócio pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento aí com você, tá? Isso daí eu acho, pelo menos, né? Que é o próprio Roblox acaba zoando aí, tá? Ah, Mistral, mas e se de repente ficar por muito tempo sem like e deslike nos jogos? O que que eu faço? Aí, velho, bem provável que pode ser você Mas o que eu recomendo a todo mundo fazer É basicamente esperar, né? Porque, velho, o Roblox aí, velho, geralmente ele tá cheio de bug Tem gente que não consegue entrar em conta Acaba, mano, até desistindo e de repente perde a conta O negócio é realmente muito, mas muito bizarro, velho Tem gente também, velho, que, sei lá Tenta entrar em algum jogo e não vai Porque, mano, dá desconectado Ou em vez de quando dá ID17 Dá uns erros muito, mas muito louco mesmo, galera Mano, ainda bem, né? Que esse daí é só like e deslike, né? Imagina se fosse outras coisas Ia ser realmente muito, mas muito bizarro, galera Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Mano, eu quero muito saber o que vocês acham sobre tudo isso daí Então comenta aí embaixo, tá? Se você ainda não entendeu o vídeo Deixa eu explicar melhor aqui pra vocês o que que acontece É muito simples, fácil e rápido Mano, existe o botão de like e deslike nos jogos aqui do Roblox Como, por exemplo, no vídeo do YouTube Ou então sei lá onde, né, velho? Mas muito simples, galera Se você não gosta do jogo Você vai lá e dá dislike, exatamente, né? Ou sei lá, se o jogo é algum método de scan Você vai lá e dá dislike e ainda reporta Porém, existe o like, né? Que muita galera gosta do jogo, geralmente, né? E até ajuda Eu vou deixar meu like aqui Olha só que legal, né, cara? Então, sim É um negócio realmente muito, mas muito útil aí no Roblox, né? Principalmente pra saber se o jogo é bom ou não, né? Se o jogo é scan ou não também, velho É muito bom mesmo, tá? Então pro Roblox remover isso, tá, galera? Eu acho que vai demorar bastante tempo ainda, tá? Então eu acho que ele nem vai remover isso aqui nunca Eu espero que nunca remova, né? Porque, pelo amor de Deus, galera Perder mais coisa do Roblox já tá muito, mas muito chato, velho Ainda mais aqueles status Mas no negócio realmente muito, mas muito triste, galera Mas era só isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês, tá, galera? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho Se você vai comprar Robux ou Premium, velho Só basicamente clica aqui Clica aqui E escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito Clique em ADD e pronto, mano Pode continuar comprando seu Robux, velho Que você vai tá me ajudando demais, beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!